A Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Mateus, a nossa equipe de reportagem se encontra neste momento onde a Polícia Militar chega com dois elementos que em posse desta motocicleta aqui estariam, segundo as informações da população, eles estariam cometendo assaltos aqui na cidade armados. Uma das vítimas, não só uma, mas como algumas vítimas já reconheceram os dois elementos como autores de assaltos realizados em São Mateus. Ação esta que inclui também uma das vítimas que foi vítima de disparo de arma de fogo na tentativa do assalto, o elemento na fuga acabou atirando contra a vítima aqui no centro da cidade de São Mateus. Estamos fazendo as operações em São Mateus desde a semana passada com o intuito de coibir a onda de assaltos que vem ocorrendo na cidade de São Mateus. Com as informações da população nós conseguimos reunir as características principais dos elementos e fazendo uma abordagem aqui na cidade de São Mateus, abordamos os dois elementos suspeitos de praticar um assalto o qual inclusive atirou contra a vítima. E aí realizamos a prisão dos mesmos, já obtemos a informação que três vítimas do assalto de ontem já os reconheceram e já se fazem presentes na delegacia para adotar as providências cabíveis. A sociedade contribui muito prestando informações às mídias sociais, à polícia militar e nós conseguimos organizar nossas operações baseado nessas informações.